Esse procedimento apaga tudo o que tem no seu aparelho, é importante que você saiba o seu conta Google porque vai pedir. Vamos pressionar o botão de ligar e o de diminuir o volume juntos com a tela acesa. Pressiona até ele reiniciar. Vamos continuar segurando. A hora que ele apagar, você vai soltar o botão de volume menos e vai passar o dedo para o volume mais sem soltar o botão de ligar. Agora pode soltar o botão de ligar e vai entrar nesse menu aqui. Vamos descer até a opção WipData Factory Reset e selecionar com o botão de ligar. Vamos descer. Não esqueça de deixar o like e inscrever-se no canal. Vamos para a segunda opção e pressionamos o botão de ligar de novo para selecionar. Ele vai vir para essa opção aqui, você vai pressionar o botão de ligar de novo e seu celular vai reiniciar formatado. Lembrando que ele vai demorar bastante dependendo da quantidade de coisas que tem nele, então é só aguardar. Se for necessário, põe no carregador e continue aguardando que ele vai ligar normalmente. Aí é só fazer as configurações. Não esqueça de deixar o like, inscreva-se no canal. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários.